Que chega agora trazendo as informações do setor policial sobre a prisão de mais uma pessoa acusada de fazer parte do Tribunal do Crime aqui em Três Lagoas. Isael Espíndola, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Perfeita agora a nossa comunicação, né, Ana? Agora sim tá perfeita a nossa comunicação. Pois é, Ana. Ontem por volta das 11 horas da manhã, os policiais civis aqui do SIG, Serviço de Investigações Gerais, prenderam o C4. C4 é um homem que pertence à facção criminosa e estava no Tribunal do Crime. Pra gente recapitular esse caso, o Tribunal do Crime foi desarticulado na madrugada de quarta-feira no Jardim Popular e também no Jardim Carioca. Quando três homens foram sequestrados e eram mantidos em cárcere, eles seriam aí julgados aí por uma rivalidade de facções criminosas e também pelo tráfico de drogas. Bom, um desses homens conseguiu fugir e pedir ajuda na UPA. Rapidamente a força tática entrou em ação juntamente com o SIG e desarticulou aí então esse Tribunal do Crime. Na quinta-feira, né? Na quarta-feira, na verdade, duas pessoas já haviam sido presas que estavam nesse Tribunal do Crime. E ontem, por volta das 11 horas da manhã, lá na Vila Aro, o C4, que também pertence aí a essa facção criminosa e estava no Tribunal do Crime, foi preso. O C4, ele é de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo e ele já foi encaminhado para o Presídio de Segurança Média, onde está à disposição aí da Justiça. Por conta, né? Que hoje é feriado para os servidores públicos estaduais, mesmo assim, a informação que nós tivemos em uma nota oficial que foi expedida aí pelo SIG, ainda continuam as diligências, prossegue no intuito de localizar as vítimas desaparecidas, bem como outros envolvidos neste crime. Duas pessoas, né? As informações não oficiais dão conta que essas duas pessoas teriam sido mortas, mas aí o delegado preferiu ainda trabalhar na hipótese de que essas duas pessoas estão desaparecidas. Então, continua, então, a diligência por Três Lagos e toda a região, principalmente na região da Cascalheiras, atrás aí dessas duas pessoas. Viu, Ana? Olha só. Bom, esse C4, ele faz parte aí dessa facção criminosa que atua em todo o território nacional, principalmente dentro dos presídios. Ele foi preso, então, aí pelos policiais civis do SIG, do Serviço de Investigações Gerais, e aqui na delegacia, né? Ele não sabe, negou aí a sua participação e também desconhece o paradeiro de onde estariam essas duas vítimas, que fazem parte de uma organização criminosa rival a essa facção que atua dentro dos presídios. A gente continua aqui no SIG, aguardando novas informações. Como eu disse, as diligências ainda acontecem aqui em Três Lagos nesta sexta-feira, mesmo sendo feriado, porque a polícia quer apurar aí o paradeiro dessas duas pessoas e, principalmente, mais envolvidos neste crime. Ana?